Novos horários. O governo do estado autoriza a abertura de estabelecimentos por 8 horas na fase amarela do Plano São Paulo. O vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia anunciou ontem a autorização para que todas as atividades permitidas na fase amarela do Plano São Paulo possam funcionar por 8 horas diárias em estabelecimentos comerciais e de serviços. Até então eram permitidas somente 6 horas diárias. A medida passa a valer a partir de amanhã, sexta-feira, e é válida para todos os setores, como shoppings, comércio, serviço, salões de beleza e barbearia, restaurantes e similares, academias, convenções e atividades culturais. Os empresários poderão escolher se adotam uma jornada contínua ou fracionada, respeitando o limite de 8 horas diárias. Vamos ouvir o que disse o vice-governador Rodrigo Garcia ontem quando anunciou as novas medidas, os novos horários aí para as cidades que estão na fase amarela. Na coletiva de hoje nós temos dois anúncios importantes. O primeiro deles é que o governo de São Paulo amplia, através de um decreto publicado agora na próxima sexta-feira, de 6 para 8 horas o horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais e de serviço para as regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo. Então, a partir de sexta-feira, shoppings, restaurantes, comércio de rua, escritórios e outras atividades comerciais poderão ampliar de 6 para 8 horas o seu horário de funcionamento. A medida vale para as regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e os empresários poderão escolher se adota uma jornada contínua ou uma jornada fracionada durante o dia, respeitado o limite das 8 horas. Esta medida, este aperfeiçoamento foi aprovado pelo nosso centro de contingência, liderado agora pelo doutor Medina. Eu lembro que, mesmo com essa autorização feita através do decreto do governo de São Paulo, os prefeitos têm autonomia para aplicar a medida e decidir se a mudança será adotada e em que momento ela deve ser adotada nas suas cidades. Muito bem, são 12 horas, a gente ouviu aí o governador Rodrigo Garcia falando sobre a possibilidade de abertura até 8 horas para os comércios em geral, não essenciais. Enfim, a gente já trouxe essa informação, mas agora eu falo com o superintendente da Associação Comercial e Industrial de Mojiguassu, Adenilson Júnior dos Reis. Boa tarde, Adenilson, prazer mais uma vez falar contigo. Como é que você avalia aí essa definição por parte do governo do Estado? Boa tarde, Gil, prazer falar com vocês novamente. E com alegria, né? Alegria aos empresários aí retomando as atividades novamente. Realmente, a gente sabe que a quarentena ainda não acabou, as pessoas ainda precisam ter consciência realmente disso, mas que respeitando todos esses protocolos que foram feitos, respeitando todas essas fases que foram atendidas aí, nós estamos evoluindo e nada mais justo do que contemplar os empresários aí com mais esse período de abertura. Num texto enviado ontem pela assessoria da Associação Comercial e Industrial de Mojiguassu, é informado que a Prefeitura já realiza tratativas com a Prefeitura Municipal e com a Vigilância Sanitária. Que tratativas são essas, Adenilson? Nós, assim que saiu a informação, nós já entramos em contato com a Vigilância, porque o governo do Estado liderar é uma coisa e a Prefeitura precisa decretar, né? Então, para que esse documento seja pronto, fique tudo em ordem, nós já falamos com a Vigilância, falamos com o gabinete, e eles aceitaram prontamente já em adiantar essas informativas, né? E aí nós já estamos fazendo todos os protocolos novos, participando dos horários novos de abertura do comércio. Então, esse adiantar aí funciona bastante, porque assim que o governo do Estado liberarmos na sexta-feira, e aí o decreto nosso municipal sair no sábado, o pessoal já vai começar a funcionar já a partir de sábado. Então, a partir de sábado é que os comerciantes que foram elencados aí nessa decisão, eles podem funcionar oito horas, é isso? É, a partir de sábado o horário vai mudar da seguinte forma, o comércio, né, o comércio geral, prestação de serviço, imobiliária, aqueles que não estavam cadastrados como essenciais, segunda e sexta-feira vão passar a funcionar das dez da manhã às dezoito, né, das dez às seis da tarde, e ao sábado das oito às quatorze horas. Então, esse vai ser o horário do comércio normal. E aí tem a novidade dos bares, né? Sim, e como é que vai funcionar a questão dos bares? Dos bares, o que também foi uma alegria para nós, bares, academias, estalão de beleza, ele estendeu o horário de seis horas para oito horas também de funcionamento, e em tratativas aqui com a Prefeitura Municipal, nós decidimos fazer um formulário onde os empresários desses bares, similares, lanchonetes, vão entrar no site da associação e vão optar pela melhor forma de atendimento que eles vão poder fazer. Então, vão ter três opções lá de horários, ele pode funcionar o dia todo, oito horas, ou ele pode fracionar essas horas, ou pode trabalhar só no período noturno, respeitando o limite das dez horas da noite. É importante que, até mesmo aquele empresário, proprietário de academia, de restaurante, de loja, que não é associado da associação comercial, ele deve entrar no site, fazer esse cadastro e imprimir a documentação, né? Na verdade, isso vai ser só para os proprietários de bares e restaurantes. Só bares e restaurantes. Os outros continuam funcionando normalmente. Então, só para quem é bares e restaurantes na chometra que vão querer funcionar em horários diferenciados, ele vai entrar lá, vai escolher a opção dele, vai imprimir, ele vai poder tanto receber por e-mail essa autorização e afixar no comércio dele o horário que ele vai funcionar, ou ele vai poder ir direto na vigilância e protocolar isso lá na vigilância, para depois a vigilância ter, e a guarda ter o poder de fiscalização. Tá, então só reforçando, o comércio não essencial, em geral, é automático esse funcionamento em 8 horas, esse horário que você passou para a gente, das 10 às 18 horas, vai na segunda-feira, e no sábado, 8 horas corridas, é isso? É, das 8 às 14. Sim, esse é o comércio essencial em geral. Essa questão aí de fracionado, de preencher um formulário, é só para bares, restaurantes, lanchonetes e similares, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Eles devem entrar no site www.asing.com.br, ok? É, hoje nós estamos preparando esse formulário, estamos finalizando ele, provavelmente agora no período da tarde, já deve estar disponível lá, para o pessoal que já quiser entrar e já fazer a sua solicitação. Tá certo. E esse funcionamento de 8 horas, você acredita que ele deva vigorar em Mojiguassu, a partir de sábado, é isso? É, quem conseguir protocolar já, até na sexta-feira, a prefeitura, mesmo antes do decreto, também foi um acordo aí com a vigilância e com o gabinete, quem protocolar na sexta-feira, no sábado já vai estar autorizado a funcionar já. Ok. Mais alguma informação pertinente sobre esse assunto, que tem tantas nuances, Adnilson? É, na verdade, assim, a gente espera, já completamos aí os 14 dias da fase amarela, nós estamos estabilizados, é uma briga que a gente sempre falava, né, que quanto maior tempo dava, não daria aglomeração, então, eles estão entendendo isso realmente, o pessoal está conscientizando quanto a isso, e a gente espera que ainda continue com essa consciência de que o vírus ainda não acabou, que a quarentena ainda continua, para que a gente não retroceda, né, e não tenha nenhum problema, e sim a gente vá para a fase verde. Essa é a nossa torcida.